E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore E eu estou aqui junto com o Kelvinho E fala galera do YouTube, quem fala é o Kelvin? Galera, hoje nós vamos fazer algo com isso daqui O que? Peguei o Kelvin O que a gente vai fazer? Adivinha A gente vai matar zumbi Não, hoje a gente vai matar fantasmas Nós vamos ser os caças-fantasmas, Kelvinho Mas antes a gente precisa fazer uma coisa muito importante Flecha Flecha pra você Flecha pra você Eu sou uma pessoa muito prevenida porque eu já peguei tudo E deixei tudo preparado pra gente completar esse progresso aqui Galera, olha só Cadê? Esse aqui Esse aqui Aqui Dois coelhos com uma flechada só Mate dois phantoms com uma flecha perfurante Entendeu? Esse aqui tá com perfurante Quatro E care Eu não sei Tá ok Ah, tá com carga rápida, né? Eu não consegui colocar o mesmo encantamento nos dois, galera Mas Talvez se eu não conseguir Matar o phantom E ganhar o progresso Eu vou usar o do Kelvinho Porque o do Kelvinho tem o Tem o perfurante E também tem a rajada, né Kelvinho? Rajada? O meu não tem rajada O seu tem o que? Deixa eu ver Joga pra mim O meu não tem rajada É uma questão diferente, galera Ó, o Kelvinho tem carga rápida e perfuração O meu tem rajada e carga rápida Então Mas antes, Kelvinho Chega aí Chega aí Porque eu acho que eu aprendi a fazer uma coisa Pra gente concluir outro progresso Mas, galera Antes do vídeo de hoje Não esquece de ser inscrito no canal Beleza? Então se você ainda não é inscrito Clica aqui no botão de ser inscrito Pra você entrar pra nossa família E também não esquece de deixar o gostei no vídeo Exatamente agora Ah, não Uma pão mais pedou Sabe por quê? Olha Que nojo, Kelvinho Tá Chega aí, Kelvinho Fecha aí Pra eles não saírem Tá É Eu vou colocar uma fogueirinha aqui embaixo, galera Porque eu preciso colocar pra abelha não me picar, né, mano? O que eu vou fazer? Eu vou fazer Ah, tá Nós dois vamos fazer no caso, né? Agora, galera Eu vou pegar aqui o melzinho da abelha Aí peguei o melzinho da abelha Agora, Kelvinho Tira essa fogueira aí Mas cuidado pra não bater em abelhinha, tá bom? Mas como que tira? Só quebrar Quebrar? É Deixa eu colocar outra aqui, galera Pra gente colher mais melzinho dentro do potinho, beleza? Ó 3, 2, 1 Quebrei E bang Beleza, Kelvinho Agora quebra o outro aí, mano Porque agora nós vamos pro próximo aqui Vamos quebrar Quer dizer, colocar aqui A gente vai fazer junto, não é não? E agora É Agora vai indo a fumacinha E agora eu posso colher o melzinho Prontinho Pode quebrar isso aí também, Kelvinho Pra as abelhas não morrerem queimadas Tá E agora coloca aqui, galera Espera a fumacinha aí E agora 3, 2, 1 E Bang Pronto Eu tenho 4 Prascos de mel Quebra aí, Kelvinho A fogueira Pra abelhinha não morrer nela Tô escutando um barulhinho estranho Ok Bom, beleza Mas agora A produção de mel Tá a todo vapor aqui Porque Eu fiz As abelhinhas Procriarem E tem Eu acho que teve 10 abelhinhas Aí dentro dos cachos, galera Dentro das coméia, no caso Mas, Kelvinho Precisamos ver se vai dar certo Olha só, galera Precisamos fazer aquele bloco De pular Pra gente pular em cima dele Então vamos ver 1 2 3 4 Uou Bloquinho de mel Bloquinho de mel Eu tenho um bloquinho de mel Vou chupar Tá Agora, galera O que a gente tem que fazer? Colocar ele no chão E pular em cima dele Mas já tá anoitecendo, galera E daqui a pouco vai ter o Fenton aqui também Pra gente conseguir Concluir o progresso Beleza? Mas Vamos colocar Aqui Vai, Kelvinho Aí não Aí não Aí Aí, beleza Pula Vê se você vai conseguir Conquirir o progresso 3 Cai em cima dele Conseguiu Aí, Kelvinho Conquistou o progresso Situação Ai, meu Deus Tá vindo fantasma Cuidado, cuidado Tá vindo fantasma Eu já vou Tá, agora sou eu, galera Ah, o fantasma Meu Deus Tá, vou deixar o fantasma pra depois 1 2 3 E agora minha vez, galera Uhul Mano, não preciso pular em cima Ué Não precisa pular em cima Não É, pra mim Por que pra mim não falou nada, mano Era só pegar na mão, então? Não Eu acho que era assim, ó Você encosta nele, né? Você cai e encosta Ah, eu encostei Então, peraí Deixa eu ver É, eu acho que só de pegar ele já Peraí Situação menada Salte em um bloco de mel Para amortecer a queda Não, pra mim não apareceu ainda Que eu fui e fiz, não, Kelvinho Peraí, então Fica aqui Onde que eu tô Vem aqui Tá, tô indo aí Pra você aparecer o que eu vi Oi Faz assim, ó Ué Ué Ué, pra mim não tá dando Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver o meu progresso Qual progresso é? É o progresso de... Deixa eu ver Situação melada Melada, é isso Melada, isso Conseguiu? Não Consegui, consegui É, porque eu não tô conseguindo Olha só, galera O meu aqui, ó Situação melada Eu já consegui Negócio fechado, né Já consegui Criar um golem de ferro E... Agora falta esse aqui, galera Olha só Salte em um bloco de mel Para amortecer a queda Mas eu já saltei Em um bloco de mel E não tá dando certo Nossa E agora? Por que será, mano? Tá, vou tentar de novo, galera É, eu vou cair do lado Igual o que eu falou Assim Ué Não tá dando certo pra eu Que eu vi Tô ficando triste E agora? Eu não sei Será que deve ter bugado? Não sei Não faço a mínima ideia Ah, vou... Antes que ficar só Vamos matar os bichos, galera É, vou matar Depois eu vou ver O que aconteceu com o meu Galera Ô Um, dois, três e... Bang Nossa Errei Tá, tem que recarregar Vai ser um pouquinho Difícil matar ele, mano Matei Não, matei não Acertei Por menos acertei Vamos ver se agora Consegui acertar Nossa, errei, mano Errei de novo Caracas, galera Vai ser um pouquinho complicado Um, dois, três e... Errei de novo Tá, um, dois, três Agora Vai Matei Matou? Uhum Falta um, então Ô Ô, você tá querendo matar o meu? O que é? Sai fora Por que você quer matar o meu, mano? No que eu não tenho outro Fulgado Tá, calma aí Olha só Um, dois, três e... Ah, mano Tô errando Ele vai vir em cima de mim Matei Boa Agora só falta mais um pra mim É, falta um pra mim E um pra você Mas ainda eu tô achando estranho, galera Por que eu não consegui fazer esse progresso aqui? Eu tive uma ideia É... Deixa eu pegar aqui o negócio de toque suave Pra quebrar esse aí Vamos ver se vai voltar pra mim certinho Aí eu faço de novo Vamos ver Toque suave Deve ter uma picareta Aqui é o fantasma Tem dois? Tem dois Boa, 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 boa Acertei uma Acertei uma? Acertei duas Tá, agora sou eu Mata um que eu mato o outro Aita, acertei o outro Ah, matei uma Conseguiu? Ah, não consegui o progresso Ah, por que será? Deixa eu ver Qual que é? É... Pra você... É o... Do lado do... Que você fez agora Ah... É... Dois... Co... Isso, dois coelhos Dois coelhos Ah, é verdade Não deu? Não Uma não deu Eu matei também Mas não deu certo O que que tá bugado, mano? O que que tá acontecendo? Não, pra mim parece um progresso daqui Mas pro papai não Agora o papai não fez duas E eu faço... E eu fiz uma Olha só Eu e o Kelvin Estamos tentando de tudo Pra conseguir o progresso E não tá dando certo Pra mim tá bugado O Kelvin consegue um Eu não consigo O Kelvin consegue outro Eu não Eu consigo um E o Kelvin não Mas agora Eu vou fazer o teste da morte Que é o vinho Chega aí, mano Como assim da morte? Vem cá, vem cá, vem cá Cadê? Me dá um totem da imortalidade Tá aqui Joga aí Você quer que eu te mato? Não, você vai me bater Até tirar um pouquinho de vida Depois eu vou me jogar lá de cima, beleza? Tá Porque tá escrito aqui Deixa eu ver aqui no totem Progressos Deixa eu ver aqui na parte A beira da morte Use o totem da imortalidade Para enganar a morte Me dá uma espadada aí Tá Uma só Beleza Vem aqui Galera É agora É a hora Do suicídio Mano Meu Deus do céu Você tem um totem aí também, Kelvinho? Não Não? Não Ué, mas cadê? Você não tem dois? É... Totem aqui Vai Vem cá Vem cá Cheguei, mano Siga meus bons Aí, ó Pega aí dentro do meu baú E agora, galera Vamos ver se realmente Tá bugado o Minecraft Beleza? Cheguei, Kelvinho Tá, eu posso fazer também? Sim, vamos fazer nós dois juntos Tá Beleza Me bate uma vez Deixa eu bater uma vez Bang Nossa, eu tiro muito dano Agora bate em mim de novo Porque eu tirei pouco dano Tá, até Posso ir? Vai Será que vai dar certo, galera? Dá um soco agora Sem espada Sem espada? Isso Vai, mais outro Mais outro Mais outro Beleza Agora sim Eu acho que eu vou morrer De dano de queda aqui, galera Ok Aqui você já morre tudo Sabia? Será? É, o que eu acho que deve morrer Mas, galera Será que vai dar certo? Será que nós vamos enganar a morte E renascer? Eu acho que vai dar certo, Kelvinho O que você? Eu acho que vai dar muito certo Se todo mundo deixa o like, né? Então, beleza, galera Deixa o like Porque hoje nós vamos nos matar Então vai Vamos junto, Kelvinho Tchau, gente Até mais Calma aí, Kelvinho Calma aí Vem cá Antes de fazer isso Vem aqui Olha só Vamos redefinir nosso ponto de spawn Clica na sua cama E eu clico na minha Ué Pronto Não dá pra dormir Não é pra dormir É só pra clicar Cliquei Beleza Então agora vamos bolar Tomara que a gente não perde as coisas É só isso Mas eu acho que a gente vai perdendo Vai Não sei Vai, beleza Pula aí ou pula aqui, Kelvinho Tá 3, 2, 1 E vai Vai Quanto me dando? Eu continuei aqui, ó Eu não tomei dano Atingi o objetivo A beira da morte Consegui, galera Progresso Olha, concluí Pera aí, mas, mano Que estranho Porque eu não consegui concluir Esse progresso O Kelvin conseguiu E o da beira da morte Eu consegui Que estranho E eu ainda ganhei regeneração Nossa, que louco, mano Que louco, mano Olha como é que ele faz Você fica com Aquele negócio Parece Brilhando, né? Da hora, galera Conseguimos esse progresso E recuperação de vida também Sim, verdade Mas, galera Eu estou muito Encucado Porque eu não consigo Fazer esse progresso aqui, mano Ué Mentira Eu não consegui o progresso Oi? Pera aí Qual que é o progresso? O progresso é o que está aí em cima Do lado Do lado? Em cima, em cima, em cima Em cima Do qual bloco? Ah, depois eu te mostro, Kelvinho Mas eu acho que você conseguiu sim Porque eu acho que apareceu escrito aqui, ó Apareceu que o Kelvinho conseguiu o objetivo A beira da morte Ah, tá Então eu consegui Você conseguiu sim Deu certo o seu Só o meu que não deu certo, galera Eu não consegui fazer esse de pular aqui no bloco Nossa, eu consegui dois Eu não faço a mínima ideia por quê, Kelvinho Por que será? Eu consegui dois, mas eu não consegui o de atacar Eu não consegui do a beira da morte E do meu, mas não consegui do... Do... Tá, atacar o fantasma É, eu também não consegui de atacar o fantasma Bom, galera Eu não faço a mínima ideia Mas hoje a gente conseguiu Pelo menos fazer outro progresso Se tiver bugado o Minecraft A gente vai ter que terminar essa série Então se não tiver mais episódios É porque o Minecraft está bugado E não está contando direito os progressos, beleza? Então, aí não vai ter como continuar a série, né, Kelvinho? Aham, então a gente vai ter que... Então se não tiver mais episódios É porque o Minecraft está bugado E não dá pra continuar Concluindo os progressos Porque vocês viram o que eu vi ali, ó Eu estou pulando igual o Kelvinho Não está dando certo A gente matou os... É... Os phantoms Mas não deu certo também Mas a beira da morte Deu certo, galera Gente, desculpa se a gente não conseguir fazer sério, né? É normal Porque quando fica bugado A gente tem que mirar sério É triste, né? É normal Porque é bugado Beleza, galera Abraço Beijo do coração Beijo pra vocês no próximo vídeo Tchauzinho, Kelvinho Tchau Fui Beijo 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 Beijo